DJ Mandrake, 100% original Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Ela ativou o modo turbo, dentro da xereque Ela ativou o modo turbo, dentro da xereque Ela trepa, 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 trepa E ela trepa, 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 trepa E ela trepa, 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 trepa E ela trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa E ela trepa, trepa, trepa E ela trepa, trepa, trepa E ela trepa, 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 trepa Olha que mina sapeca, tirar o meu short Pega meu peru dentro da minha cueca Bota na boca dela, lubrifica tudo pra sentar com a xereca 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 Olha que mina sapeca, tirar o meu short Pega meu peru dentro da minha cueca Pega meu peru dentro da minha cueca DJ Mandrake, 100% original Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Alô DJ Mandrake Só braba né pai Oi putaria na favela, tá ligada é sem limite Putaria na favela, tá ligada é sem limite Vou socando a pepeca da 9 a naquele pique Vou socando a pepeca da 9 a naquele pique O DJ Mandrake tá formando a seleção MC Madruguinha tá formando a seleção Vai Patrícia cai caia pepeca no chão Vai Larissa cai caia pepeca no chão Vai Larissa cai caia pepeca no chão Vai Larissa cai caia pepeca no chão DJ Mandrake, 100% original Escuta aí novinha, se liga aí colega Escuta aí novinha, se liga aí colega Ai, ai, ai Eu te comi poucas ideias Ela fez 18 anos, é aniversário dela Parabéns pra ela, parabéns pra ela As amiga perguntou quem que faz o tipo dela Parabéns pra ela, parabéns pra ela Não quer os boys de condomínio, quer os bandido da favela Parabéns pra ela, parabéns pra ela Já que ficou de maior, vou empurrar nessa perversa Parabéns pra ela, parabéns pra ela Já que ficou de maior, vou empurrar nessa perversa DJ Mandrake, 100% original Toma caral Toma caral Toma caral Toma, toma, toma Toma, toma Vem pro, vem pro, vale funk Toma, toma Vem pro, vem pro, vale funk Toma, toma Toma, toma O chefe vai te chamar Vai te chamar De puta, 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 puta Te chamar de puta, 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 puta Te chamar de puta, 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 puta Obrigado.